Ela é cantora, atriz, dubladora, uma beleza de mulher e de artista, nascida na pequena magé Cidade Fluminense. Em 2019, subiu ao palco da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, para viver sua primeira protagonista, depois de muitos papéis importantes no teatro musical. E logo quem? A fantástica série de A Cor Púrpura, musical baseado no livro de Alice Walker e no filme de Steven Spielberg. Já está indicada como melhor atriz em vários prêmios por esse papel. Letícia Soares é nossa convidada de hoje, aqui no portal Viva Longevidade. Hoje eu estou aqui com a Letícia, né? Essa moça linda que está aqui do meu lado com um sorriso incrível, que está fazendo o maior sucesso, né? Que orgulho, hein, Letícia? Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. A Cor Púrpura, né? Um super musical, você protagonista, indicada a prêmios. Eu fiquei orgulhosa, imagina você. Eu estou super orgulhosa de você. Eu estou explodindo de orgulho, emoção, responsabilidade também, né? Mas é uma alegria, esse personagem me dá alegria diariamente. Cada dia é uma coisa nova, um comentário na internet, que seja, e até culminar com a indicação para dois prêmios importantes do teatro. E, Letícia, você fez muito o teatro musical antes, né? Sim. Na verdade, eu faço teatro há 13 anos, mais ou menos. Comecei com o Besouro Cornão de Ouro, que foi dirigido pela João das Neves, com músicas do Paulo César Pinheiro. Foi meu debut. E aí, desde então, eu faço um espetáculo ali, outro aqui, larará. Ainda não tinha começado a fazer musical exclusivamente, assim, como a minha profissão. Mas, a partir de 2013, eu fui para São Paulo para poder fazer o musical Rei Leão. E, desde então, eu estou lá fazendo São Paulo. Esse é o décimo primeiro. Qual foi o personagem que você fez no Rei Leão? Rei Leão, eu era swing. Swing é uma função bastante difícil, porque é a pessoa que substitui todas as pessoas. Nossa! Então, eu tinha o compromisso de saber seis pessoas diferentes, seis linhas vocais diferentes. Como foi meu primeiro trabalho, eu não tinha noção do que era ser swing. Eu só fui fazendo. E, para mim, foi super de boa. Para todas as pessoas que eu falo, ah, não, eu fui swing no Rei Leão. Hoje em dia, no mercado de teatro, eu falo, ah, como que você conseguiu aprender? Porque era muito difícil e tal. Mas, para mim, como eu era a primeira, eu não sabia a responsabilidade. Você nem sentiu? E, como é que você descobriu essa sua vocação para as artes, hein? Olha, é curioso que eu não me lembro de mim sem cantar. É? Desde pequenininha, você cantava? Na minha casa, todo mundo muito afinado. E eu achava que cantar era uma coisa que todo mundo fazia, que o anormal era não cantar. Eu sou a primeira artista da minha família, dos dois lados. Estou inaugurando uma dinastia, vamos falar assim. Estou inaugurando um novo momento na minha família. E, vem cá, mas o musical exige mais do que cantar, né? O musical precisa ter, enfim, toda uma postura, dança, né? Você também foi fazer aula de dança? Olha, depois que eu entrei no Rio Leão. Eu sempre tive ritmo, mas dançar mesmo. Eu fui fazer aula de balé. E aí, tem os diretores de movimento lá em São Paulo que são diretores incríveis, que têm esse respeito a todos os corpos, a todas as dificuldades e facilidades. Então, coloca a sua facilidade, o seu serviço e elimina a sua dificuldade. E a gente não via esse tipo de profissional como a gente vê hoje em dia, né? A gente demorou um pouco a ter essa perspectiva de formação do artista de teatro musical. Hoje, você vê escolas que formam... Você vê as crianças, assim, tem tido muitos espetáculos com criança. Criança que já canta, dança, sapateia, toca. Eu falo, gente, não vai ter limite isso daí. Você já com 12 anos já está cantando. Eu acho que o estudo, ele supera o talento até. É importantíssimo. Quando cheguei em São Paulo sem conhecer ninguém, passando no Rei Leão, numa audição aberta, sabe? Só cantando... Cantando, porque eu cantava no chuveiro. No chuveiro. E aí, fui começar a fazer aula de canto, né? Você nunca tinha feito aula de canto? Nunca tinha feito nenhuma aula de canto. Olha que talento, hein, Letícia? E aí, a preparadora vocal do Rei Leão, ela falou, Aproveite o seu dinheiro para se preparar para fazer mais dinheiro. Olha que conselho que ela te deu, né? Um conselho genial. Depois disso, eu pensei assim, não é isso. Então, faz aula de canto. Investir em você mesma. Investir, porque o talento só, ele se esgota. Você precisa cantar com técnica. Eu sei que o Rei Leão foi um marco na sua vida, óbvio. Mas agora, não é? Mas a cor púrpura também é uma coisa, assim, inacreditável de bonita. E fala de uma realidade muito dura dos Estados Unidos na década de 30, né? Década de 20, aliás. E como é que você se sentiu fazendo esse papel? Que foi um papel também emblemático na carreira da Ulpe Goodberg. Sim. Eu me sinto realmente muito honrada, porque falar sobre uma realidade de tanta violência, tanta dificuldade, poder contar essa história sem ser essa minha história, mas honrar com o talento que eu tenho, com a minha profissão, honrar a história de tantas outras mulheres que passam ou que passaram por situações análogas à da Cili, sabe? Então, eu acho que é uma honra poder dar voz a tantas outras mulheres que, de alguma maneira, conseguiram superar ciclos de violência, de maltrato, de sofrimento e que conseguiram se encontrar para renascer das cinzas que a dor, às vezes, provoca. E você está num elenco só de negros, que é uma coisa rara para a gente ver num musical? Sim, porque no Rei Leão nós tínhamos, nós éramos 54 atores e... Tem uma diversidade. A grande maioria de negros, mas era mais diversos, japoneses, enfim. E mais do que 17 atores negros, são 17 talentos. Isso é incrível. Isso, você pode pegar qualquer pessoa do elenco e falar, canta aí, vai te emocionar, vai te arrepiar, vai... É impressionante, assim, a grandeza do talento dos meus colegas de... E é isso que você está falando, assim, a gente tem uma... Ainda um déficit de representatividade, né? Em muitos setores e na arte não é diferente. Você queria esse papel? Esse papel. Eu saí de casa para ele. Para ele. Eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha feito essa determinação mental. Eu saí de casa e falei, bom, eu só vou se for para a Cíli, no meu coração. E vou com tudo. Vocalmente é um espetáculo dificílimo. Exatamente. E ele é ainda mais difícil por conta de toda a dramaticidade da personagem. É uma carga dramática enorme. Que começa com 14 anos e termina com 50. Olha, Letícia, foi um prazer enorme entrevistar você. Eu tenho certeza de tudo maravilhoso que vai acontecer com você. Amém! Você é uma pessoa positiva, direcionada, focada, inteligente, né? Está sabendo buscar os caminhos, né? Maravilha ver uma pessoa tão jovem como você fazendo tanto sucesso. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Prazer enorme. Adorei te conhecer. Igual. Sucesso sempre. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto